Ó Todo início de vídeo, cara Todo início de vídeo, tá? Todas as vezes que eu vou começar a fazer um vídeo aqui pra vocês Eu juro pra vocês, cara, que a minha vontade É de falar todas as atrocidades que eu falo Enquanto eu tô assistindo o jogo Muita gente pede pra mim Pô, Croizão, por que você não faz react, hein? Por que você não grava suas reações do jogo? Vocês querem me ver preso? Porque é batata Eu vou postar as minhas reações Vou falar o que eu xingo esses caras Eu vou preso Eu vou tomar processo Não tem como, desculpem E no off, né? Enquanto eu tô assistindo o jogo É o único momento que eu posso falar 100% do que eu quero falar Porque muita gente acha que eu já pego pesado aqui normalmente Isso aqui não é nada perto do que eu gostaria de falar De muita gente dentro desse clube Eu gastei todas as minhas energias No último pós-jogo Passando pra vocês as minhas ideias Então eu já quero começar aqui Tá? Você que é novo no canal Eu sei que chega sempre muita gente, né? Quando o Corinthians perde Vem rir da minha cara Com razão Seja bem-vindo Dê risada da minha cara Merecidamente Porque é isso que todo corintiano tá passando ultimamente Né? É isso que esse presidente banana O fantasma de Itaquera Mais conhecido como Duílio É isso que ele faz Né? Como presidente Um banana Um nada Né? Um nada Isso mostra muito E reflete muito Dentro do nosso time Em campo É, eu já cansei de falar pra vocês, né? Que vocês tem que entender muito mais Do que muita gente entende Do interior Da estrutura interna Política do clube Pra vocês entenderem Aonde reclamar E como embasar a sua crítica Dentro desse clube Não é só reclamar de jogador não Que também temos razão Tem muito lixo No Corinthians hoje Em forma de jogador de futebol E veja Quando eu falo isso Eu não tô falando da vida pessoal Não tô falando que o cara é um lixo Tô falando que ele Como jogador de futebol É um lixo Isso eu tenho todo o direito Como torcedor de futebol Né? Essa é a vantagem De não ser um cara isento De não ser um jornalista De não ser um narrador Eu sou apenas um cara Que torce pelo Corinthians E fala o que tem que falar Na minha própria visão E nada que eu falo aqui Cara É pra que você Ok Concordo com tudo Discorde Inclusive eu convido você A sempre me fazer melhorar Ou pensar Né? Todas as opiniões Que eu disserto aqui pra vocês Que eu passo pra vocês São opiniões minhas Eu não quero falar em nome de torcida Inclusive eu já falo isso Há mais de três anos Que tenho décimo Há mais não Quase três anos que tenho décimo Eu não quero ser porta-voz Porcaria nenhuma De torcida nenhuma Eu falo por mim e acabou Tem muita gente que concorda comigo Assim como tem gente que discorde Tá tudo certo Só que tem muita gente Que tem que decidir Eu não gosto de cara Dois papo Ou você é Ou você não é O que eu vejo aqui É repetir isso Eu falo as paradas Aí o time perde O mesmo cara Pô é isso mesmo Croizão Tem que macetar Aí o Corinthians Vai lá e ganha o jogo Ah Não é bem assim não Pô aí O Lázaro só tem Então assim Tem muita gente Que tem que entender Qual é a convicção O que você acredita de verdade Cara Ou você é o Zé Vitória Se é o corinthianinho Zé Vitória Quando ganha Tá tudo perfeito Esquece dos problemas Porque eu não sou assim A minha palavra Ela é uma só Sim Vou me contradizer Em alguns pontos Pelo fato de que O futebol é assim É dinâmico Então a gente muda Ideias conforme O tempo passa E não porque Eu falo uma coisa E acredito em outra Então vocês tem que decidir Porque isso acontece bastante Eu venho aqui Eu passo pra vocês a cal O Corinthians perde É isso aí Croizão Aí o Corinthians ganha Pronto Acabou Tá tudo perfeito Quem tava criticando Já não presta Então assim O que acontece Dentro desse clube A gente já sabe A vergonha que é A baixaria que é Dentro desse clube A gente já sabe A qualidade nojenta De jogadores Que tem dentro do Corinthians Hoje E aí eu quero te perguntar Tá bom Corintiano Você tá chateadinho Que o Corinthians Perdeu hoje Pro Argentino Júniors Hoje O Argentino Júniors É o oitavo colocado Do campeonato argentino Oitavo A gente não tá falando De um time que tá brigando Lá pelas cabeças Mas ainda assim Você acha um absurdo A gente perder Pro Argentino Júniors Tem certeza amigo A gente acabou de perder Pro Remo Essa é a hora Que aparece alguém falando Respeita o Remo Respeita o Remo Respeite você A minha inteligência Como torcedor de futebol O fato do Remo Ter jogado mais Do que o Corinthians E isso não é mentira É verdade Não anula o fato Que o Corinthians Teria que trucidar o Remo E sim Folha salarial Tem que pesar E tem que ter colocado Na balança Tem que ser colocado Na balança Agora Vocês acham mesmo Que eu estou surpreso Pela derrota de hoje Vocês acham mesmo Da gado Vai bater palminha Igual foi da última vez Deixa eu bater palminha Pro meu ídolo Nossa Como esse cara Nos ajuda Nossa Ele tem grandes assistências Num jogo aleatório Vamos falar Que o Azeitona Calou a bomboneira Porque bateu um pênalti Que nem a minha mãe Hoje A gente tomou um gol Que graças a Deus Estava impedido Com os dois A gente tinha dois zagueiros Em cima da bola O Cássio E um cara Do Argentino Júnior O cara ainda conseguiu Levar melhor Em cima dos dois Pamonha Beiro ridículo E eu estou falando De seu Balbuena também Que eu não sei mais O que está fazendo aí Decepção completa É que não tem como Eu desgostar mais Do Balbuena Do que o desgosto Do Azeitona Porque o Azeitona Para mim Ele representa a cara Do fracasso Do Corinthians Vocês me perguntam Croizão Por que esse negócio Porque você não gosta Do Azeitona O Azeitona Junto de Fagner Junto de seu Fábio Santos Representa pra mim A cara da derrota Do Corinthians Dos últimos anos Eu vejo a cara Do Azeitona Eu vejo a derrota Eu vejo fracasso Estampado Nos próximos anos Enquanto esse cara Ali tiver Entendam uma coisa Números de jogos Que nem Aí vem um cara Me mandar assim Aí Croizão Aí o Gil 90% de passes Pelo Sofascore Assertivos Aí você vai ver os passes É um jogador aqui E um do lado dele Aí ele toca Vai acertar o passe Tá entendendo? É o Zé Númerozinho Ele vai lá E vai no Sofascore Não, olha aqui Aí ele todo empolgado Porque tem cara Que assim Ele vai Ele não tem opinião Sobre nada Ele não forma opinião Sobre nada Então ele vê números Do Sofascore E ele não Ele não pega esses números E analisa Como esses números São formados Eu posso ter 100% De aproveitamento No passe Se eu ficar tocando Entre o meu parceiro de zaga 100% Eu nunca vou errar E é capaz de ter erro E é 90% Deve ter errado Esses 10% Então com todo respeito O que a gente tem hoje Nosso setor defensivo Como um todo Certo? Senhor Fábio Santos Senhor Fagner Senhor Azeitona Pra mim era rua E você pode chorar Ai não é corintiano Ai não gosta do Fagner A questão não é gostar A questão não é gostar Gostar não gostar A questão é que Enquanto a gente não tiver Gente com oportunidade Pra surgir Enquanto a gente vê As mesmas caras Do fracasso Do Corinthians Dos últimos anos Pelo amor de Deus Cara Eu não consigo conceber A ideia de que Um cara ter feito Uma passagem no passado Seja pra você Motivo De ter credibilidade Pra se manter titular De um clube como o Corinthians Pros próximos anos É isso aí Não vamos ser grato O cara foi campeão O que credencia Esses caras Continuarem titulares No Corinthians É o semblante Da derrota Esses caras E um deles Tá gordo ainda Você gosta do Fagner? Pô meu irmão Eu não tenho nada Contra o Fagner Só que eu tenho Contra o Fagner Continuar Com toda essa moral Que ele tem Porque o cara Me perde pênalti de título O cara me faz Birrinha E faz Não é tirado da bunda Não é informação de mimimi É só você ver as atitudes É só você tirar Assistir futebol Sem estar vendado É só você ver quem foi o primeiro A ir fazer a reclamaçãozinha Picuinha Tem jogador que se sente dono do clube Fagner é um desses casos Fagner tá sempre metido É do nada Toda vez que tem um problema no Corinthians O nome do Fagner surge Porque é injustiça Todo mundo está errado É injusto com o Fagner Toda vez que se precisa do Fagner Em uma importante competição Uma dorzinha aqui Um machucadinho aqui Um negocinho aqui Que coisa hein Como é que fica agora Para o fã clube do Fagner Vou repetir Ninguém questiona O Fagner como Lateral Qualidade de jogador O que estamos falando aqui É que ciclos se acabam O que eu quero dizer Com ciclos se acabam Às vezes o jogador Não vai mais funcionar Dentro daquele clube Vai fazer o que? Empurrar com a barriga? Não deixa aí Não vai Não vai O Fagner acumula fracassos É um jogador ruim? Não Mas acumula fracassos E fracassos Dentro do clube Até chegar uma hora Que a torcida vai explodir Já estamos quase lá Hoje nós temos um elenco Envelhecido Um elenco Pobre de tudo Nós não temos vigor físico Nós não temos técnica Aliás Nós não temos nada Nós não temos Vamos lá Vigor físico Nós não temos técnica Nós não temos criação E nós não temos técnico Ou seja Dois anos seguidos De estagiário E vocês vêm aqui Alguns chegam aqui E vêm me falar que não É muita reclamação Corintiano que é corintiano Eu nunca vou te abandonar Não vivemos de títulos Sabe Discurso de fracassado É isso E assim Botem uma coisa na sua cabeça Cara Todas as vezes Que o preguiçoso Ver alguém reclamar Porque não quer viver Na imundiça Vão reclamar De quem está reclamando O cara que não tem Opinião própria O cara que foi gado Da diretoria Por todos esses anos O cara que quer Pagar demais corintiano Porque vai no estádio Ou não vai Porque tem isso também Acredite se quiser Esses caras Não querem ver Ninguém reclamando Porque olha Eles estão gostando Então eu vou te falar Uma coisa meu amigo Você não é o maior Corintiano da vida Todo mundo tem Ligação emocional Com o Corinthians Todo mundo viveu O Corinthians Todo mundo tem ligação Com um parente Que perdeu E lembra do Corinthians Você não é especialzinho Só que a verdade Tem que ser dita O Corinthians Não ganha nada relevante Desde 2017 E eu não conto Paulista não Porque da última vez Eu falei que o São Paulo Não ganha nada Desde 2012 O cara me veio falar O Corinthians ganhou Paulista Com todo respeito É por isso que eu falo Que o torcedor Do São Paulo Também Infelizmente Está indo para o rumo Da aceitação Da derrota Se conformando Com o título paulista Bom O jogo Eu não preciso falar Para vocês o que foi Preciso? Não É isso aí O Corinthians Não vai evoluir Disso aí Sabe por que não vai evoluir? Porque além de ter Um monte de jogador Que simboliza o fracasso Desse clube Nos últimos anos Nós não temos um técnico E eu ainda fui Ouvir vagabundo Falar Não Você está pegando pesado Com o Lázaro O desempenho dele é bom Que não sei o que lá Aí sabe o que vai acontecer Hoje porque perdeu? Muita gente vai concordar No próximo jogo O Lázaro ganha um jogo aleatório De 2-3-0 Aí eu vou repetir O que eu sempre falo Porque eu mantenho a linha Não, esse cara aí é hater Por isso que eu falo Vocês tem que entender E vocês tem que logo definir O que você pensa de verdade Ou você é o Zé Vitória O que eu acho é isso aqui Eu vou achar na vitória E na derrota Eu cobro o Corinthians Quando está perdendo Eu cobro o Corinthians Quando está ganhando Tanto é que você É, quando perde reclama Quando ganha reclama Sim Exatamente Porque é assim que eu funciono Se o Corinthians ganha Jogando uma partida Horripilante Quando você vê Nitidamente Que ganhou com gols Completamente esporádicos Sem construção de jogada É alarmante Agora Quando o Corinthians Vence bem Vence com propriedade Com criando jogadas Aí ninguém reclama Agora o problema É o que eu sempre falo Existe muito torcedor Tapado Com todo respeito E eu falo pra você Que me segue também Porque a honestidade Vale pra jogador Mas vale pra você Que me segue também Existe muitos de vocês Aí do outro lado Que são tapados E tapados no sentido Futebol Porque a vitória Mascara muito problema E se você não aprendeu Que isso aconteceu No Corinthians Durante os últimos anos Desculpe Você é cego As vitórias Os títulos Esconderam Mascararam Muitos problemas Dentro do Corinthians Que eram evidentes Hoje a gente Só tá colhendo O que foi escondido Com as vitórias Lá atrás Então o Corinthians Ganha meu amigo É crítica também Enquanto eu tiver aqui Eu vou fazer isso Enquanto eu puder Fazer isso aqui Eu vou fazer Porque é assim Que eu enxergo O futebol Criticar Não precisa ser Só na derrota É na vitória também E já teve vitórias Aí que o Corinthians Chegou bem Eu cheguei aqui E só elogiei E é sempre bom Claro lembrar Que a gente vai separar Jogador por jogador Tem jogador que pra mim Não importa o que faça Tem que sumir Porque simboliza A cara do fracasso E simbolizantes Do fracasso Passa É que nem doença Se você mantém Uma doença Dentro do clube Pode chegar Jogador novo Cara eu já falo isso Há tantos anos Quem me acompanha aí Sabe né Quanto tempo Cara Há quanto tempo Eu não falo isso Quando você tem Uma doença Instalada no clube E quando eu quero dizer doença São exatamente esses caras Que tem a cara do fracasso Pode chegar qualquer jogador novo Essa doença vai ser transferida O cara chega animado Pra jogar no Corinthians E fica doente Porque olha pro lado E tem uns fracassado São caras que ganharam lá atrás Nem eles lembram mais Como que é vencer um campeonato Mas estão aqui Justamente por isso E sabe o que acontece Esses tapados Que eu falo São os mesmos Que ficam valorizando Porque o SofaScore Soltou um numerozinho Mentiroso E na maioria Da maioria das vezes São A gente não vê Esses números do SofaScore Traduzidos no campo Muitas vezes a contagem Não simboliza O que é o jogador em campo As vezes o cara Vai ter 100% De aproveitamento de passe Só que o cara Foi um fantasma no jogo Agora Perdemos pro Argentino Juniors Vão lá pegar os números Do Azeitona Pra ver se vai fazer Diferença hoje Ou nos próximos jogos Porque aparentemente É isso que tá dando Credenciais pra esse cara Continuar como titular Eu não consigo acreditar Que não tenha um lateral Pra entrar no lugar Do Fábio Santos E teve No lugar do Azeitona E no lugar do Balbueno Porque se a nossa base Não serve pra isso Desculpe Fecha essa merda Não serve pra nada A não ser pra mais um Que vai sugar a grana Do clube Como esses caras Que eu falei Então Pra definir Pra mim tem que sumir Tem que sumir Você gosta Você acha que é ídolo O problema é teu Eu não acho Pra mim tem que sumir O Corinthians precisa De gente nova O Corinthians precisa De gente que queira Crescer no clube É que nem você Quando vai entrar Numa empresa Tem um monte de funcionário Lá que já tá com o rabo cheio Eles não tem Não querem Eles só querem ficar lá Sugando até a última gotinha Que der E você com sangue novo Vai chegar naquela empresa E vai querer mostrar Só que por muitas vezes Você chega na empresa E esses caras aí Que tão com o rabo cheio Eles automaticamente De forma inconsciente Te transferem uma parada Que faz Ah então Se aqui é assim Ah vou ficar aqui Só fazer Eu ia fazer uma ponte Pra sair Esse é o Corinthians hoje E claro Sem esquecer Que nós temos Um presidente fantasma Que não presta pra nada É uma vergonha É uma vergonha Ô Duílio Você como presidente É um ótimo cantor Você nos envergonha Duílio O seu trabalho Dentro do Corinthians É vexatório É vergonhoso Nada Nada Do que você fale Vai mudar o fato De que você vem De uma escola Podre E isso sempre Vai tá com você Duílio E aí As suas atitudes Mostram também O que vai acontecer Que a gente tem Um presidente Que diz Que quer ser conhecido Como o cara Que pagou as contas Do clube Mas é o mesmo Que diz Que faz consulta Por Cristiano Ronaldo O time do Argentino Juniors É o ripilante Individualmente falando É o ripilante Oitavo colocado No campeonato argentino Só que é um time Muito bem treinado Hoje Nitidamente Você via A diferença De um time Que tem técnico Você viu as instruções Quando os jogadores Do Argentino Juniors Vão entrar O cabelinho lá Parecendo o Cuca Olhando pra cara Do jogador E dando instrução E gritando Aí você vai ver o Lázaro Ele tá lá assim Corinthians tem uma chance A bola passa pertinho Nitidamente Dentro de campo A postura de uma equipe E a postura de outra O Argentino Juniors Tava jogando em casa Os caras chegam Na arena do Corinthians Vem aquele tapetão Porque a arena é foda Vem aquele tapetão E falam Caraca é aqui Que a gente vai dar um baile Nesse domo da casa Porque é isso Hoje a arena Mesmo Cara Olha cara Desculpa A minha vontade de gritar Eu não consigo entender Como um time Que tem essa torcida Esses 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 caras Eles não merecem A torcida que tem Qualquer time Que tem um cara Envolvido Com a torcida Com uma torcida Desce Engatilhado Os caras tudo louco Querendo gritar Querendo botar moral Cara Quando você tem uma torcida Desce E você não sabe aproveitar Desculpe E você é ridículo Como um jogador De futebol Vocês não gostam Mas eu vou citar Falta sabe o que Dentro do Corinthians Falta Gabigol Te dói Corintiano É a verdade Falta Gabigol Você lembra o que ele fez Lá nos pênaltis Contra o Flamengo Na hora dos pênaltis O cara incendiou a torcida Isso resolveu Não Claro que foram jogadores Mas o cara incendeia O estádio inteiro A gente precisa de cara Como o Emerson Sheik Botar fogo Na partida E o que a gente tem ali É um bando de fifi É um bando de cara fraco Com todo respeito É um bando de cara fraco É um bando de cara velho E fraco E como eu falo pra vocês Quando você tem O costume com o fracasso Porque vamos te Deixa eu te falar uma coisa Sabe o que o Fábio Santos vai fazer? Ele vai se aposentar no Corinthians Ele já falou isso Eu só vou continuar jogando aqui Porque é o Corinthians E não ia me aposentar Ou seja A gente tem um cara Que falou abertamente Ou eu jogo aqui Ou eu me aposento É um aposentado E o Duílio contrata Vocês tem noção Da qualidade do trabalho Desse cara? Então pra mim Não é nenhuma novidade Tá? Pra mim um time Que perde pro Remo Não tem Não tem Não tem surpresa pra mim A surpresa pra mim É a gente ter perdido Um a zero Né? Bom Pra finalizar É o seguinte Rapaziada Bet 7k Tá bom? Eu já sempre falei pra vocês A Bet 7k É a mais A melhor e mais confiável Calma aí gente Eu tô Nossa calma Deixa eu fazer o jabá normal Porque cara Eu fico A minha cabeça fica lá No jogo Eu fico vendo esse jogo Ripilante E assim ó Outra coisa tá? Qualquer time arrumado Minimamente A meter uns 4, 5 gols Fácil nesse Argentino Júnior Fácil Fácil É um time arrumadinho Só que um time minimamente Bem treinado O Corinthians tem melhores peças Hoje eu tô doido Não né? Yuri Alberto É um bom jogador Roger Guedes é um bom jogador Não é? Ou eu tô louco Aí eu não entendo Ai cara Aí eu vou lembrando Tá vendo? Eu quero ir embora daqui Deixa eu te explicar outra coisa Pra você cair na real Pra quando o Corinthians não ganhar E eu vim criticar na vitória Você não chegar aqui E falar Esse cara só reclama Deixa eu te falar uma coisa agora Pra botar na sua cabeça também Ô corintiano O seu técnico O amiguinho do Duílio Porque é só no Corinthians Essas palhaçadas aí O amiguinho do Duílio O analista de desempenho Improvisado como técnico Porque assim Toda hora essa diretoria Seu Alessandro Que é inútil O seu Duílio Que é inútil Fantasma de Itaquera Eles vão pegar um pobre coitado Pra colocar como escudo Pra tomar porrada É isso O senhor Duílio O senhor Duílio Não sabia onde enfiar a cara Depois de chamar o Vitor Traíra de irmãozão E tomar-lhe uma apunhalada Na bunda E é isso mesmo Não é O que eu vou fazer O que eu vou contratar E tal Não é O Duílio tinha a chance De naquele momento Trazer um treinador Que eu nem acho grande Mas naquele momento Fazer meio que Uma cutucada de volta Eu quero trazer o Dorival Que agora tá negociando Com o São Paulo Mas não Ele prefere Não Deixa eu olhar pra casa Porque é o mais coerente Porque na cabeça dele Ele vai economizar com técnico Boa Tá economizando Só que vai economizar título também Então O seu técnico O analista de desempenho Corinthians perdendo de 1 a 0 Aí você fala Pô, tem que mudar, né Tem que mudar Segundo tempo não dá Os caras estão vindo pra cima Toda hora Fechando Colocando 5 na área Pra defender Porque o que a gente via Era isso O argentino Júnior no segundo tempo Se fechou total Colocou 5 vagabundos Dentro da área E valeu, meu irmão Fechou o bloco ali Já era Não entra mais Não entra, esquece Os caras fazem isso aí E não entram Se você não tiver uns caras Que decidam mesmo Que façam esse mano a mano Não entra O Corinthians não tem O único que tem é o Roger Guedes Aliás, hoje No jogo de hoje Somente Roger Guedes E o Fausto Vera Queria jogar bola Né E aí sabe o que que é Acaba o primeiro tempo E sabe quem que é a sua Eu tenho que rir Me preparar pra falar isso Acaba o primeiro tempo E aí pô Ele vai mexer Sabe quais são as mudanças do cara Rony E Romero Não, eu não sei Se eu falei direito E alto em bolsão Pra você ouvir Mas eu vou repetir A esperança de gol De mudança de jogo Do Corinthians Chamam-se Rony E Romero Não, e aí tipo assim Ele faz a substituição E aí a câmera foca nele Ele tá com a mesma cara Cara, por que cacete Você não vai já Pô o Paulinho Pé de chumbo, cara Que é melhor Você muda o meio de campo Do Corinthians Que nitidamente Dava um buraco novamente Cara, olha Que bagunça Que badé Nesse clube Olha, gente Com todo respeito Bet7k, rapaziada A sua nossa A melhor casa Pra você fazer a sua fé Tá bom? Não aposte no Corinthians Como você já sabe Mas tá rolando o Champions Passou o City Passou vários clubes grandes Então você pode fazer a sua fé No futebol europeu também Bet7k Tudo muito rápido Tudo tranquilo Via depósito Tá bom? Você pode fazer Tanto depositar Quanto retirada Tudo via Pix Tudo muito rápido Tá bom? Site completamente seguro E o link Vai tá aqui na descrição Caso você queira utilizar O nosso cupom E o nosso link Tá bom? Vá lá Só não aposte no Coringão Aposte em qualquer outro clube Que você vai se dar bem Tá bom? Presumo eu E se se der bem Volta aqui no canal E vira membro E... Bom Acho que é isso Eu não tenho Mais nada o que falar A não ser da Bet7k Que isso é bom E... É isso Ah Se prepare porque Tem muito vexame ainda Pra gente passar Se continuar dessa maneira aí Né? Vamos continuar defendendo Vocês torcedores Vamos continuar defendendo Azeitona no clube Um jogador aposentado Que não marca Não faz nada Né? Hoje a gente viu a qualidade real Do Azeitona E perder na corrida Pra um cara Nitidamente Eu não sei se tem a mesma idade Mas eu não sei Mas perder Hoje na corrida Três caras do Corinthians Conseguiram deixar o cara Ainda fazer aquele gol A sorte nossa É que tava impedido Fora vários outros lances Que esse cara é tenebroso O seu Fagner Como sempre Né? Eu jamais diria isso A galera chama de pipoqueiro E tal Agora Toda vez que se precisa Desse cara Numa competição É dorzinha É dorzinha de cabeça É rinite É... Pulbalgia É... Meu cabelo tá doendo Sei lá É sempre assim Hã? Aí você pega a Balbuena Que não presta pra nada Infelizmente Uma lástima Senhor Fábio Santos Nem fede Nem cheira Esse é o seu clube Bom Desculpem Eu não tenho mais nada pra falar não Falei tudo o que eu devia falar Amanhã vai ser um vídeo aí Bem especial Que eu preparei aí Falando tanto do Lázaro Como também do nosso querido Vitor Traíra Tá bom? Um grande abraço Valeu É nóis Tchau